E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. E aí pessoal, beleza? Como você sabe, é dia de gibi novo aqui no Comic Zone. Quarta-feira é dia de mostrar as últimas aquisições realizadas no curso da última semana. Antes de continuar, já peço pra você deixar aquele joinha maroto aí pra gente. Ajuda pra caramba. E não é segredo pra ninguém, tem muita coisa da DC Comics. Aliás, single issue só tem da DC Comics, né? Pra começar, eu tenho aqui Nightwing Rebirth número 1. O retorno do Asa Noturna tal como o conhecemos. Pra quem tava acompanhando aí o DCU, o Asa Noturna tinha virado uma espécie de James Bond, uma espécie de agente secreto. Eu não li, né? Porque a ideia em si não me interessou. Mas disseram que o run, só teve um ou dois runs, se eu não me engano, foi até razoável, né? Não foi de todo ruim. Mas eu tô muito contente de ver o Asa Noturna de volta às ruas de Gotham e o melhor, com o uniforme original, o uniforme azul. Porque antes de virar o Grayson, né? Aquele agente meio James Bond 007, ele tava com um uniforme vermelho, mó feio, né? Que não tinha nada a ver com o azul que ele sempre usou, né? Então, a DC Comics tá retornando aí todos os seus heróis, a sua essência, né? E que bom que ela trouxe o Asa Noturna de volta. Quem desenha essa edição aqui é o Yannick Paquette, que é o mesmo cara que desenhou Mulher Maravilha Terra 1. E eu fiz um voto desde aquela revista pra comprar tudo que esse cara lançasse, porque ele manda muito bem. Eu tive a oportunidade de vê-lo e de conversar um pouquinho com ele na Montreal Comic Con. Gente boa pra caramba. Inclusive, e não tô mentindo, hein? O cara me convidou pra ir lá na casa dele fazer uma entrevista com ele aqui pro canal. Sim, o cara vai estar presente na CCXP. Eu já tinha entrado em contato com ele, explicando que eu sou brasileiro, que eu tenho um canal, e que eu queria conversar com ele e tudo. E o cara mó receptivo. Gente boa pra caramba. Ajuda também o fato que ele mora aqui no meu bairro, né? Não muito longe daqui de casa. Então tá aí. Tenho só que acertar os detalhes com ele, porque é um cara muito ocupado, evidentemente. Mas tudo dá certo e o Yannick Paquette aqui no Comic Zone. Em seguida, eu tenho mais Rebirth aqui. Hal Jordan e a tropa dos Lanternas Verdes Rebirth número 1. Esse aqui é um título porque, por melhor que ele seja, eu não li ainda, mas eu não vou acompanhar mensalmente. E por um simples motivo. Esse tipo de história espacial e tal não é o meu gênero, tá certo? Então, como eu disse, por melhor que seja isso aqui, eu não vou acompanhar. Mas eu tô com boas expectativas pra isso aqui. É desenhado pelo Ethan Van Saver, que é um cara que manda bem demais. Eu já mostrei o trabalho dele algumas vezes aqui no canal, né? E eu vou mostrar pra vocês um pouco da arte. O cara, como sempre, mandando muito bem. Olha a quantidade, gente, de detalhes nessa prancha aqui. Olha isso. Os desenhos do Ethan são primorosos. E aqui ele vai mostrar a trajetória do Hal Jordan. Como você sabe, agora a Terra tem dois Lanternas Verdes e o Hal Jordan vai se ocupar de reorganizar a tropa dos Lanternas Verdes do universo afora, né? Então tá aí Hal Jordan e a tropa dos Lanternas Verdes Rebirth número 1. Em seguida, é um título que eu tava bastante curioso pra conferir. Ainda não li. Aliás, eu não li nada disso aqui. Acabei de chegar da rua, né? Tava na Comic Shop pegando os meus singles. E eu tô falando de New Superman número 1. O Superman chinês, né? A mídia falou muito desse gibi, né? Então tô com boas expectativas pra isso aqui. E eu achei bastante interessante como a DC Comics tá tratando o Superman não como a pessoa Superman, mas como um conceito, né? Então, ao contrário do que a Marvel tá fazendo quando quer substituir um super-herói, a DC não tá matando, nem aleijando, nem envelhecendo os super-heróis que já existem, né? Ela parece estar criando super-heróis paralelos, né? Mas sob o mesmo emblema. Mas os dois coexistem ali naquele universo, né? Então, o fato de ter um Superman chinês agora não significa que aquele Superman tradicional exista. Eu não sei se é algo que ela vai estender e vai sempre fazer os seus personagens dessa mesma forma, mas achei uma forma bastante interessante de criar algo novo, mas manter ali o que já existe. Então você agrada novos fãs, né? E agrada aí os fãs que já existem, que já estão com a editora. Quem escreve isso aqui é o Gene Luan Yang, que escreveu o arco anterior do Superman desenhado pelo John Romita Jr., que eu ainda não tive a oportunidade de ler, né? Mas tô esperando que saia encadernado pra conferir. E, cara, tô bem curioso, né? Acho que vai ser bom, hein? Tô botando fé. E em seguida tô com os gibis que eu tô acompanhando quinzenalmente, né? Então, tenho aqui em mãos o Superman Action Comics número 959, né? Aqui a história continua, tá? O Superman do Preflash Point, que veio substituir o Superman do Universo 52, que morreu, tá lutando ao lado do Lex Luthor, que agora é uma espécie do Superman, contra o Apocalipse aqui. E o mais interessante, que é um mistério que tá rolando aí, é que nesse universo tem um Clark Kent sem poderes, que ninguém sabe de onde veio, né? Então tá bem interessante, por isso que eu continuo comprando. Mas o melhor dessa edição é uma propaganda que aparece no centro, né? Aparece aí o Batman e o Superman lutando contra o Apocalipse. E daí o Superman, ah, não, de novo não. Ao que o Batman responde, deixe que eu lido com isso. E daí dá uma barra de chocolate, sneakers, pra o Apocalipse. Daí a gente vira a página e quem aparece? A Mulher Maravilha. Ah, muito melhor. Ah, o Superman, bem pensado. E daí o Batman, você precisa ver o Robin quando está com fome. Cara, achei isso bem gay. E daí aparece, olha só, a barra de sneakers. Você não é você mesmo quando está com fome. Sneakers. E o engraçado que isso aqui é desenhado pelo Ivan Reis. Então, com certeza, no dia que eu tiver a oportunidade de ver o Ivan Reis, vou levar essa bela propaganda aqui pra ele assinar. E o motivo pelo qual eu achei bacana foi que me lembrou muito as propagandas antigas, que a gente via, principalmente na década de 80. Então, com propaganda, sempre vai ter. Que pelo menos seja uma propaganda em quadrinhos, né? Bem desenhada e tal. Achei isso bacana. Essa semana temos também Batman Detective Comics, número 936. A Bat Família aí, combatendo o crime em Gotham, comandada pela Batwoman. E também temos Wonder Woman, número 2. Aqui é o início do arco Mulher Maravilha, ano 1, escrito pelo Greg Rucker. E, cara, pra ser bem sincero com você, eu acho que o título ainda não deslanchou, tá certo? Espero que melhore. Eu vou, com certeza, terminar aí, comprar o primeiro arco, mas se continuar nesse ritmo, eu não vou continuar acompanhando isso aqui não, tá certo? Então, é um título que eu tava esperando por bastante tempo, mas que, sinceramente, tá bem fraquinho. E essa semana eu também tenho alguns encadernados, começando com Dark Knight 3, Cavaleiro das Trevas 3, edição número 5. Então, passamos aí da metade da saga, e eu não vou falar muito, porque qualquer coisa, a essa altura, pode ser um spoiler. A única coisa que eu queria mostrar pra vocês, como sempre, né, é o mini-jibi que é desenhado porcamente, pra variar, pelo Frank Miller. Olha isso, gente, que coisa horrível. Como é que deixa esse homem tocar num lápis, pelo amor de Deus? Aqui, olha só, a gente tem a história da Kara, né, a Kara, a filha do Superman. E, cara, muito feio isso aqui. Pelo amor de Deus, olha isso, gente. Esse homem tá desenhando... Eu acho que ele tá colocando o lápis aqui debaixo do subaco, e tá aqui... E pra acabar o vídeo, as últimas aquisições que eu realizei na Montreal Comic Con. Chegou no terceiro dia, eu já estava quebrado, né, não tinha muito dinheiro sobrando, e, então, comprei pouca coisa, né, mas coisas que eu estava procurando, sim. Então, eu comprei esse Daredevil, do Frank Miller e do Klaus Janssen. O primeiro volume, né, como eu falei pra vocês, eu tenho a edição em português, mas como toda a minha coleção do Daredevil é em inglês, então, eu tava meio incomodado com aquilo, né, então, aos poucos, tô substituindo. Comprei a terceira edição há pouco tempo, e encontrei essa primeira edição aqui num preço muito bacana, acho que foi, tipo, 10 dólares, né, em capa cartonada. Então, tá aqui, Daredevil, by Frank Miller e Klaus Janssen, volume 1. E também comprei a saga Shadowland, né, que traz aí o Daredevil, o Demolidor, como protagonista. Todos falam, né, é consensual que isso aqui é horroroso, né, ainda não tive a oportunidade de ler, mas não duvido que seja ruim, porque a premissa da história é bem idiota. Aqui, o Demolidor se tornou o líder do tentáculo, mas aí não conseguiu lidar com os poderes direitos, e daí veio o espírito, se apossou do corpo dele, e ele tornou ali, transformou Hell's Kitchen na Shadowland, a Terra das Sombras, né. Então, cara, uma premissa bem imbecil, né, mas eu, como eu sou verme e gosto muito do personagem, quero ter tudo dele, então acabei comprando isso aí, e pelo menos encontrei num precinho camarada, né. Então é isso, pessoal, para as aquisições da semana, me fala aí nos comentários o que foi que você comprou essa semana. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, e de se inscrever aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Comics Bookshop, é a melhor comic shop do Brasil. Se você tá precisando de alguma coisa pra completar sua coleção, não hesite, vai agora mesmo no www.comics.com.br, e se você não encontrar lá o que você tá procurando, meu amigo, desista, você não vai encontrar mais em lugar nenhum, porque a Comics tem o maior e melhor acervo de quadrinhos do Brasil. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo Comiczão!